Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vocês gostaram muito da minha gravação do PIV, né? Eu fiz o pedido junto com vocês, vocês gostaram muito, então eu voltei. Primeiramente eu vou fazer só a Avon com você, que foi a que deu mais visualizações. Se vocês gostarem bastante, eu volto a fazer das outras revistas também, a Moda em Casa, a Cosméticos, a Revista Especial, enfim. Se vocês quiserem, eu faço, é só deixar o like aí e comentar, tá bom? Espero que vocês estejam bem e vamos lá, essa é a campanha 20, eu tô participando do PIV agora. PIV, pra quem não sabe, você participa da escolha do que tem que ter de estoque, né? Pra Avon, e ela te dá um brinde na campanha vigente, né? No caso, na campanha 20 eu vou ganhar um brinde. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa que tem interessante aqui pra mim. Vou passar rápido, qualquer coisa vocês pausem pra não ficar tão longo. Tem aí o melhor do Natal. Passar rápido, né? Porque a gente tem que fazer só um PIV, só escolher o que a gente compraria, né? No ciclo. Eu sei que é um pouco superficial, mas não tem outro jeito, né? Pra gente saber, porque às vezes você não vai vender isso, mas enfim. Você pode mudar de ideia, né? Material de trabalho. Eu pensei em comprar sacolas, então eu vou pedir aqui. Eu não gosto dessas sacolas, eu queria sacola de papel, de plástico, né? Mas acho que é bom comprar um desse daqui. Tamanho M, tá? Acho que é o tamanho ideal. Deixar aqui. E aí é só isso. Não vou comprar amostra de base, nem nada no momento. E revista também. Eu gosto de comprar uma da... Da... Cosméticos, né? Da Moda em Casa, eu não compro. Você já me segue no Instagram? Se não me segue, segue lá. Arroba John Consultor. Tá tendo novidades que não dá pra trazer aqui, tá bom? Eu acho que é isso. Eu acho que é... Revista e alguma sacola, né? Eu gosto de amostra também. Deixa eu ver o que tem aqui de amostra. Surfer. Acho que é isso. Uma amostrinha do Surfer também, pra gente experimentar. Cadê? Uai, não tem aqui não. Aqui, ó. Sempre gosto de pegar pra experimentar. Indique o melhor passo a passo do Renew, né? Explicando como que indica. Perfume mais maquiagem. Eu não compro muita maquiagem pra pronta entrega. Então, não vou nem falar muito. Eu ainda tenho alguns perfumes da Avon baratinhos aqui. Então, não vou comprar o 500km Surfer. Talvez pra fazer resenha. É. Pra fazer resenha, eu vou comprar um. Tá? Mas pra vender, eu ainda tenho alguns da Avon aqui. Tô esperando escoando. Tô vendendo aos poucos. Tô conseguindo vender. Love Garden. Surreal. Não compro feminino. Porque eu quase não faço resenha de feminino. Não vou comprar nenhum desses produtos aqui. Porque, como eu disse, eu compro pouca maquiagem, né? Lápis de ouro já tem aqui. Corretivo já tem. Base tem algumas também. Que eu comprei da Eudora. Pó também eu peguei esse da Avon. Que eu sempre pego. Batom eu não compro. Segue nos 100ml. 40 reais. Caramba, tá bem barato, hein? Mas eu já tenho aqui também pra vender. Então, não vou pegar. Não vou pegar nenhum perfume, como eu disse. Mas tá com preço bom. Com certeza. 7 reais no Musk. Dá pra vender a 12, 15, né? Pra ter 50% de lucro. Se pegar 6 reais, dá pra vender a 10. Já tá ótimo. Uns 40% de lucro, quase. Como eu disse, não pego perfume, né? Só vou pegar um pra resenha mesmo. Porque eu tô cheio de perfume aqui. Attraction. Ó, os creminhos estão preço bom. 8 reais. Linha de pele. 13 reais o sabonete. Que eu vendo toda hora esse sabonete. Mas eu paguei nele 10 reais. Eu vou pegar uns 2. Porque eu sempre tenho saída dele, tá gente? Eu vou pegar 2. Eu vendo esse sabonete toda hora, gente. Toda hora eu tenho clientes fiéis a eles, sabe? Água micelar. Ó, dá pra pegar água micelar também. Mas acho que vou pegar 2 sabonete mesmo. Protetor ainda tem aqui. Vitamina C também ainda tem aqui. Esses renews. Pra mais idade eu não pego. Só pego na pronta inteira. Só pego por encomenda. Luba de silicone tá 5 reais. Dá pra vender a 10. Tem que pegar quantos? 2. Então vou pegar 2. Eu sou muito de boa pro estoque, gente. Eu não gosto de pegar 1.500 quantidades. Porque eu sou pé no chão. Hum, esse combo aqui me interessa. Porque eu tô sem nenhum protetor solar aqui. Tem cliente começando a me pedir. Sai 127 o combo. 4 estrelas. Ou 197. Qual que é a diferença de um compra ou outro. Na compra do kit, leve grátis um Avon Care Sun. Gente, tô precisando muito de protetor. Não tem mais nada aqui. Então eu vou levar esse maiorzão. Eu só tenho um da Eudora de fator 30. E aí acabou. Então eu vou pegar esse que vem com protetor solar grátis. Tá? Que ele sai 105 reais. É qualquer um dos dois? Tipo, eu vou ficar com esse mais barato mesmo. De 105 reais. Protetor pra criança eu quase não vendo. Aí tem os protetores por 11 reais. Aqui pra pele ainda tem. Essa linha Baby eu não vendo. Essas coisas da Encanto é difícil sair. Então eu não pego. É boa, mas é difícil sair. Esses hidratantes grandes também não tem procura. Não tô tendo procura de Splash. Mas tá com preço bom. Olha, novo desodorante. Erva doce, lavanda. 7 reais. E melão e pepino. Vou pegar com certeza. Eu adoro essa linha de desodorantes. Tem que pegar quantos? 2 por 7. Vou pegar um de erva doce, lavanda. E um de melão e pepino. Eu adoro esses desodorantes. Esse de erva doce é muito bom. Ele e o Sense ficam a pau a pau. E tá um preço muito bom. Lembrando que eu sou 4 estrelas. Então eu tô julgando o preço por ser 4 estrelas, tá? Talvez você que seja 3 ou 2 estrelas, você ache caro. Tá bom? Eu ainda tenho muito do Musk aqui. Não vou comprar. Não pego nenhum desses daqui porque eu não entrega. Não tenho saída. Shampoo também não tenho saída. Apesar de estar 6 reais. Muito barato. Mas não vou pegar, não. Não tenho muita saída. E já comprei outros. Comprei óleo também. Ó, esse aqui eu vou precisar, tá? Eu vou precisar de duas tintas. Que é a... Peraí, gente. Vou pegar aqui meu celular rapidão. É porque as tintas são de cliente, né? E ela só compra comigo. E aqui ó, é a 6.7 e a 5.0. E como eu quero passar a opinião sincera pra Avon, eu vou pegar as cores certinhas, tá? 5.0, ó. E eu vou pegar... Tá, 5 reais? Vou pegar duas de cada um. Porque ela compra essas duas, ela mistura. Ela mistura essas duas cores e faz uma. Tá? Então eu peguei dois, dois, pelo menos, né? Eu acho que é isso. Depois as outras cores não tem interesse. Avon podia fazer cor colorida, né? Achei legal isso aqui, ó. Preto, onyx, azulado. Sempre teve isso aqui, gente? Eu já quero fazer meu cabelo assim, ó. Acho que eu vou pegar uma dessa, hein? Afinal do ano. Preto, azulado. Ou preto, onyx, azulado, intenso. Vou pegar o preto, azulado, tá? As outras cores eu não tenho interesse, não tenho saída. É mais aquelas duas que eu falei mesmo. Essas coisas de moda e casa aqui eu não pego pra não ter entrega. Só se for encomenda. Sapato, apesar... Ó, o sinel tá bom. R$29,99 não tá caro. Eu gosto dos... Das Hider. Dos sinelos Hider da Avon. Eu gosto muito. Smartwatch eu acho muito caro aqui. Essas coisas de moda e casa eu não pego. Garrafa. Se bem que eu tô precisando de garrafa, né? Mas por enquanto não. Roupa de cama. E esse aqui é o Renew Peeling. Bom, gente. É isso. Ó, o sabonete íntimo também tá na promoção, mas eu ainda tenho. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Eu vou soltar o vídeo assim que eu puder já. E... É isso. Curta, comenta e compartilha. Me segue no Instagram, arroba de ou consultor. Comenta aí o que você achou das minhas compras. Se você vende as mesmas coisas que eu. Ou se você vende bem o inverso. Como é que tá suas compras. Se você achou legal as coisas que eu comprei. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.